Muito bom dia, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. E mais, faça de cada um de vocês, cada um de nós, um instrumento nas suas mãos. Uma fonte de luz para iluminar aqueles que ao nosso redor estão em trevas. Uma fonte de água viva para dar água viva, água da vida. Para aqueles que estão sedentos de justiça, que faça uma fonte de vida. A fonte de vida começa com a verdade. Quando a pessoa abraça a verdade, vive a verdade, então ela está longe da mentira, longe do pecado, longe da injustiça. E ela, então, vive de justiça em justiça. Isso significa viver pela fé. Nem sempre é fácil viver na verdade. Não é fácil. Porque você tem que enfrentar aqueles que vivem na mentira. Então, há esse conflito entre a verdade e a mentira. Quem é da verdade ama a verdade. Quem é da verdade é pela justiça, é pelo certo, é pelo correto. Mas quem é da mentira? Ah, esse é cruel. Porque vive da mentira, se alimenta da mentira. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, aqueles que vivem na mentira, estão servindo ao seu pai, que é a mentira, que é o diabo. Mas não é isso que eu queria falar com vocês, não. Eu queria falar para vocês a respeito do Deus, que é a luz, que é a verdade. E aí as pessoas perguntam, mas, ô bispo, como é que é Deus? Bem, o que eu entendo de Deus, o que eu sei de Deus, é aquilo que Jesus nos ensina. Jesus ensinou dizendo assim, Deus é Espírito. Quer dizer, Deus não é um objeto de pau, de pedra, de metal, de ouro. Nada disso. Deus é Espírito. Deus é Espírito. É claro que, sendo Espírito, ele se revela para aqueles que são da verdade, aqueles que amam a verdade. Às vezes, a pessoa até vive na mentira, vive no pecado, mas nem sabe que está vivendo na mentira, nem sabe que está vivendo no pecado, porque não conhece a verdade. Quando a pessoa não conhece a verdade, ela vive na mentira. Então, ela, obviamente, quando tem conhecimento da verdade, sendo ela uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, sincera, então, o Senhor, que é Espírito, ele fala livre da mentira. Porque, quando o Espírito de Deus desce numa pessoa, ele faz mudar o seu caráter, mudar a sua natureza terrena, mudar o seu comportamento, os seus complexos, suas falhas, suas miserabilidades. Porque, então, como Espírito, como Espírito, ele se manifesta na vida daqueles que estão livres da mentira, aqueles que gostam da justiça, aqueles que amam o bem, que seguem o bem, que querem viver na justiça. Então, o Espírito de Deus escolhe as pessoas sinceras, que, embora estejam no pecado, para libertá-las, para que, então, ele possa habitar nelas e, através delas, espargir a sua luz, levar a sua verdade, manifestar o seu perfume por onde quer que aquela criatura vá. É interessante isso, porque Deus não vai usar um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um objeto de gesso. Ele não vai usar uma coisa inanimada. Ele vai usar uma criatura que foi criada a sua imagem e semelhança. Embora tenha pecado, mas quando a pessoa quer a verdade, quando a pessoa ama a verdade, quando a pessoa é sincera, sincera, especialmente sincera, Então, o Senhor lhe dá o direito, o privilégio de conhecer a verdade e ela imediatamente abandona a mentira e começa a seguir a verdade, que é a justiça. Mas ele, Jesus disse que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E como Espírito, ele usa você, usa mim, ele usa aqueles que se entregam de corpo, alma e Espírito nas mãos dele, que se deixam servir para fazer a vontade dele, que se colocam como servas, servos dele. Então, Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Espírito você não vê, você não toca, você não sente. Deus é Espírito. E importa, é necessário, é obrigatório que os que o adoram, os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Em Espírito é na sinceridade, como temos falado. A pessoa é sincera, ela fala aquilo que ela sente, ela fala o que tem dentro de si, ela coloca diante de Deus toda a sua alma. Ela se entrega corpo, alma e Espírito para que o Espírito o Espírito Santo venha possuir o seu ser e fazer dele o instrumento da sua luz, da sua verdade. Então, muitas pessoas perguntam, por que eu não recebi o Espírito Santo? Você não recebeu porque você não se entregou 100%, você entregou uma parte de você. Você deixou alguns pecados, mas não deixou todos os pecados. Você deixou as injustiças, mas não deixou todas as injustiças. você deixou a mentira, mas você conserva dentro de si ainda alguns resquícios de mentira, de engano. Então, é impossível você receber o Espírito Santo enquanto você não se entregar 100%. Eu sei que essa entrega só depende de cada um de nós, porque a sua vida é sua, só você tem o direito de fazer dela que você bem entender. Não foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden? Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus porque desobedeceram. Mas quando a pessoa, por exemplo, como Abel que se entregou para ele e fez a oferta da sua vida representando a sua vida, então, ele foi justificado, Abel foi justificado, tornado justo diante de Deus por conta da oferta que ele deu que é a sua própria vida no altar. Então, Deus está esperando isso de você, minha amiga e meu amigo. Quando você o fizer, então, ele vai entregar também para você a totalidade dele. porque é assim, é tudo nosso pelo tudo dele. Se nós não entregarmos 100% de nós colocando-o em primeiro lugar na nossa vida, primeiro do que a família, primeiro do que o marido, do que a esposa, o namorado, a noiva, primeiro do que os filhos, primeiro do que a sua própria vida, primeiro do que tudo, ele tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro, ele não poderá estar dentro de você. E aí entram os dízimos. Os dízimos é exatamente isso. São os primeiros frutos, as primícias da nossa vida. Você tem que entregar as primícias da sua vida. E aí as primícias de Deus vêm para você também, que é o Espírito Santo. Então, Jesus disse Deus é Espírito. Deus é Espírito. E é importante, é importa, é obrigatório que aqueles que o adoram, o adorem em Espírito, na verdade. Em Espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para seus adoradores. É muito legal. São estes que o Pai procura. Então, no momento que nós estamos vivendo de coronavírus, coronadúvidas, coronamentidas, nós temos que ter essa consciência. Deus está buscando pessoas que o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade, de todo o coração, com todas as forças. Ele é o primeiro. Não importa se você é pobre, rico, se você é jovem, balzaca, digamos assim, ou se já está com a idade avançada. Não importa. Não importa a sua condição social, não importa nada. Se você é bonita, feio, não importa. Se você é gordo, magro, não importa. Deus está buscando pessoas que queiram, que tenham sede, fome da verdade, para que, então, o Espírito da Justiça venha habitar nele e, através dele, essa Justiça possa se espalhar como perfume universal por todo o mundo. Que Deus abençoe a todos. Amanhã, estaríamos falando mais a esse respeito. Deus abençoe.